Insiste mais uma vez a bola batida de longe! Gol das abelhas rainhas! Juliana achou espaço, dominou, bateu! Gol das abelhas rainhas! Vem o passe errado, Silene, vem avançando o Piauí, tenta diminuir, bateu, Silene! Gol! Silene! É gol do Piauí, Zão Vibrante! Olha o passe errado, Patrícia, ela vai tentar ganhar na alda, ganhou a Patrícia! Para fazer o terceiro gol, bateu! Gol! Patrícia! É mais um gol das abelhas rainhas! E aí o toque o Piauí para fazer o segundo gol! Gol! Do Piauí! Olha o espaço, Patrícia! Avança para o ataque para fazer o quarto gol! Patrícia! Faz mais um, é o quarto das abelhas! Tchau, 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 tchau O que é isso?